Se eu tô longe, pede pra eu voltar Se eu tô perto, pede pra eu ir Se tá sozinha, ela quer me ligar Com as amigas fingem nem existir Ela não sabe o que faz, ela não sabe o que faz Gata, cê é louca demais Ela não sabe o que faz, ela não sabe o que faz Ela não sabe o que faz, gata é louca demais Ela não sabe o que faz A maneira de compor, consigo pra compor Ela já gostou disso, mas se for comigo ela diz que eu vou Deus tem que citar, isso eu sei, tô aqui pra tirar seu receio Vamo lá pra casa, curtir com a raça do nosso meia-meia Ela é fria tipo o Canadá, as flores de outono Eu nunca fui pra Toronto, cê que vai me ligar Lembra da gente, esquece o sono Ainda fala de mim, diz que eu sou cachorro sem dono Quando tá comigo, aguço os sentidos e sento até me deixa tonto Ela fica louca, já passou da conta Já perdeu o doce, já perdeu a pose Foi-se agora dela Ela não sabe o que faz, ela não sabe o que faz Gata, cê é louca demais Ela não sabe o que faz Ela não sabe o que faz Ela não sabe o que faz Gata, cê é louca demais Ela não sabe o que faz Loucura, beira o nonsense Ela beira o nonsense A mente confusa, cuza o lapso É coisa onde não tem Se perdendo nos sinais Hora que é o mundo, hora tá sem Sei lá o que te dá Diz que não quer ninguém É a rainha dos perdidos, eu já não tenho procurado Se me apego, eu tô fudido Gosta de causar um estrago Quando esbarrar comigo, finge não tá interessado Aposta alto nesse jogo pra ganhar o acumulado Ela vende zap, ela vende insta Ela vende tele pra podição da tia de maldade Quando cola, aplica na camela, é zica Sabe que ela é linda, linda de verdade Mas a corda aflita, mana, muita fita Eu e ela, bita, muita insanidade Não sei o que faça, ela não sabe o que faz Por enquanto nós faz, só matando a vontade Já passou da conta Já perdeu o doce Já perdeu a voz E foi-se agora, pera Ela não sabe o que faz Ela não sabe o que faz Gata, isso é louca demais Ela não sabe o que faz Ela não sabe o que faz Ela não sabe o que faz Gata, é louca demais Ela não sabe o que faz E por que é que tem que ser tão difícil assim? Se os versos confundem sua mente Pense, nem sempre o que sente Será o sentimento que mora em mim Eu já vi esse show Isso acaba contigo Se não sabe o que faz Não estraga minha paz Sem motivo